Olha só gente, os motoristas que trafegam pela rotatória da avenida Jari Mercante com a rua Egide Tomé estão preocupados com riscos de acidentes. A gente vai entender um pouco melhor agora na reportagem do Emerson William. Igor é morador do bairro Jardim Alvorada e passa com frequência pela avenida Jari Mercante. Como condutor de veículo, ele conta que toma cuidados para não se envolver em acidentes. Desde antes de estar asfaltado já era um problema isso, né? A gente não sabia se a preferencial era de quem estava na rua na avenida de terra ou de quem estava vindo aqui na rua asfaltada. E aqui sempre foi um lugar ruim que gera muito acidente. Então aqui eu sempre chego devagar, olhando com bastante atenção, mas é bem fácil de causar acidente aqui nesse local. Jonas também usa frequentemente a via e aponta que tem medo de transitar com a moto pelo local devido à grande quantidade de terra no chão. A gente deixa bem ruim, péssima a situação da via, né? Eu ando muito devagarzinho, 10 por hora, 20, eu ando bem devagar. Tenho muito medo, tenho cuidado e tenho muito medo também. Mas tem uns meninos entregador aí que vou falar pra você, uma hora que vai acontecer, vai matar alguém aí, velho. Isso aqui ainda vai acontecer um acidente feio. Enquanto a nossa equipe de reportagem capturava imagens, um acidente provocado por um condutor que agiu de forma irregular na pista causou a morte de um cachorro que passava pelo local. Algumas pessoas tentaram socorrer o animal. A Adrian foi uma delas. Ele e a esposa presenciaram o acidente e tentaram reanimar o cão, mas sem sucesso. Eu tava vindo aqui, no cruzamento aqui, caso tivesse um pare, o rapaz de trás poderia ver que eu estava reduzindo pra parar. Eu fui reduzindo porque tava passando um animal na rua. Na hora que eu reduziu, o rapaz pegou, ultrapassou e acabou trocando o animal, que teve até um... Foi fatal, que ele morreu, passou em cima da cabeça dele, entendeu? Caso tivesse um pare aqui, já poderia ver, ó, tem um pare aqui na rotatória, certo? Vou ter que parar aqui, que é o certo, né? Tem pare e para. O que acontece? Não tem pare aqui, não tem pare lá, olha lá. Quem tá na rotatória tem preferência, mas tem muita gente que não respeita. Então já vem, entra, pode certamente acontecer um acidente e ser fatal. A falta de sinalização e a grande quantidade de terra na pista são dois dos principais problemas que podem ser encontrados aqui no encontro da Avenida Jari Mercante com a rua Egidio Tomé, no bairro Jardim Alvorada. O tráfego das duas vias é intenso e a todo momento há uma grande possibilidade de novas ocorrências. As obras na Avenida Jari Mercante já tem quase um ano em que foram iniciadas, desde março do ano passado, mas ainda não foram concluídas. O local passa por instalações de macro-drenagem e pavimentação e deve se tornar uma importante rota entre o Hospital Regional até a Avenida Capitão Olinto Mancini. As obras fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informou que as obras na Avenida ainda estão na etapa 2, com conclusão prevista para julho de 2024. Após esta etapa, deve dar início à construção de uma ciclovia, estacionamento e depois receberá a sinalização pintada e as placas. Após a sinalização, será implantada iluminação em LED em todo o trecho. Ainda segundo a pasta, a via passa por limpeza com frequência, para que seja retirada a grande quantidade de terra na pista.